Olá, eu me chamo Valmir Silva e trabalho no CREASI, Centro de Referência de Atenção à Saúde do Idoso. Hoje vamos conversar um pouco sobre a saúde mental dos idosos em tempo de pandemia por Covid. Medo é uma experiência comum à realidade humana. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de faltar às pessoas queridas, medo de perdê-las. Em momentos como este, nós tendemos a ficar mais mobilizados com esses medos e é natural. É importante que possamos conviver com o nosso medo e ver a justa medida em que ele favorece que nos protejamos e que protejamos aquelas pessoas que convivem conosco, nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho. Em tempos de pandemia, é necessário que se esteja atenta a uma proteção global. O medo, se enxergado de uma maneira muito excessiva, ele pode se tornar pavor. E o pavor dificulta que nós criemos estratégias de cuidados para nós e para os que nos cercam. O medo, se subestimado, pode se tornar desproteção, negligência, descuido. E não tomaremos as medidas preventivas para nos cuidarmos e cuidarmos das pessoas que amamos. Sendo assim, dentre as pessoas que amamos, estão os idosos, os nossos idosos. Temos que perceber que a população idosa é vulnerável, mais vulnerável ao adoecimento por Covid. Em razão de múltiplas doenças que comumente ocorrem nessa fase de vida, que demandam o uso de muitos medicamentos. Então, doenças como diabetes, méritos, hipertensão, doenças do coração, doenças renais, podem comprometer a imunidade e fazer do paciente idoso, da pessoa idosa, alguém mais exposta, mais vulnerável. O conhecimento desta questão, de certa forma, produz no próprio idoso uma sensação de ameaça, de mal-estar, de fragilidade. E isso requer uma atenção maior das pessoas que o acompanham, seus familiares, seus cuidadores. Se formos tomar em consideração o idoso autônomo, independente, verificaremos que as providências necessárias para sua proteção, no caso, o distanciamento social, poderá representar uma brusca interrupção de rotinas que antes eram prazerosas, que conferiam sentido às suas próprias vidas. Isso pode gerar frustração, sensação de inutilidade, medo de que essa situação se torne permanente, desconforto por necessitar do suporte de pessoas, filhos, netos, amigos, a quem gostariam de proteger e não depender. Diante dessas circunstâncias, é importante a adoção de práticas que modifiquem essa provisória rotina, tornando-a mais agradável, menos tensa. Conviver com a informação do adoecimento, com a perspectiva do adoecimento, ou até com o familiar que esteja em condição de isolamento, pode ser um fator de estresse a mais. Aproveitar este momento para realizar atividades que sejam lúdicas, que sejam leves, poder adiantar algumas pendências domésticas, poder aproveitar o tempo para interagir com as pessoas a quem queremos bem, que amamos. Então, o ritmo acelerado dos nossos dias, muitas vezes nos deixa afastados das pessoas que amamos. E essa perspectiva do distanciamento social, pode ser a perspectiva de conviver melhor, mais intensamente, com qualidade, com aqueles com quem dividimos o teto, dividimos a vida. Esta é uma fase, e deve ser vista assim. Ter a ideia de que este movimento é um movimento transitório, pode tornar menos desgastante este período. A possibilidade de interação com os familiares através das redes sociais, pode ser uma estratégia de atenuação para essas pessoas, bem como de acesso a repertórios que sejam mais leves. É a tentativa de buscar a leveza, de reduzir o impacto que a restrição também causa. É natural que, em alguns momentos, a pessoa se sinta entediada, se sinta irritadiça, inquieta. E compreender que esses estados, eles fazem parte de uma condição em que se confina, a pessoa está confinada, é importante. Compartilhar, inclusive, os desconfortos que existem com seus familiares, é importante. Existem aqueles idosos que dependem de cuidadores familiares ou profissionais em razão de algum nível de dependência. Estas são pessoas que tendem a estar mais vulneráveis ao impacto psíquico desse período de alta tensão social e familiar, da mudança de rotinas. Então, o cuidador tem um papel primordial, seja nas circunstâncias ordinárias, no dia a dia desses pacientes que têm algum grau de dependência, seja nesses tempos de pandemia, principalmente nesses tempos, em que alguns vão ser chamados a cuidar especificamente de pacientes idosos isolados e que podem estar ansiosos, podem estar apreensivos, podem estar temerosos, podem estar tendo aquela ideia de que o adoecimento por Covid venha a ser uma sentença de morte. Trazer o esclarecimento de que o adoecimento por Covid pode ter manifestações mais leves, pouco sintomáticas, ou até uma recuperação pronta em quadros moderados ou até graves em pacientes idosos, é importante reafirmar. Então, paira muitas vezes a fantasia de que a perspectiva de contaminação pelo Covid é a perspectiva de um desfecho fatal. E, em realidade, é um momento que requer cuidados, cuidados específicos que os profissionais de saúde costumam oferecer e que o ambiente, a ambiência deve ser adequada ao bem-estar das pessoas que estão isoladas, devem atender as recomendações de saúde, mas o modo como as relações se dão, as relações de cuidado, devem ser marcadas pelo tom da leveza, de informações que sejam claras, de informações que favoreçam que o idoso possa aderir com segurança a essas mudanças de rotina. É importante considerar que muitos idosos, eles têm já um histórico de transtornos mentais, alguns iniciados na mais tenra infância. veremos pacientes com retardo mental, esquizofrenia, transtornos de humor, alcoolismo, transtornos obsessivos-compulsivos. Então, circunstâncias que podem deixar o paciente já em uma condição de vulnerabilidade, de fragilidade, diante da experiência, do distanciamento social e do isolamento social. Então, poder assegurar o tratamento regular, não só das condições físicas de adoecimento, como também do tratamento dos transtornos mentais, é essencial para evitar descompensações neste período. Há que se considerar situações muito específicas relacionadas ao momento por que passa o idoso em tempos da pandemia por Covid. Existe aquele idoso solitário, que não tem familiares, cujos amigos já se foram, e que não dispõe de uma rede de apoio. Então, vizinhos, associações comunitárias, podem representar esse apoio. A possibilidade de se articular um acesso através de um contato telefônico pode fazer com que essa pessoa consiga, nos momentos mais críticos, compartilhar situações difíceis de vida sozinha. Estar sozinho em um período de fragilidade social é muito difícil. Então, que possamos ser criativos nessa perspectiva de estabelecer contato. Existe aquele idoso que vive a contingência de ter que trabalhar naquelas situações em que não pode se resguardar, ele se expõe em via pública, às vezes se expõe a situações de aglomeração, situações em que o transporte ocorre com superlotação, situações em que interage com pessoas que não se protegem. Importante que os familiares e os cuidadores estejam atentos a assegurar que as medidas protetivas, elas sejam reforçadas. Então, a lavagem irregular das mãos, o uso do álcool gel nas situações de deslocamento, o uso regular das máscaras. E que se possa também conversar com esse idoso sobre como está sendo o dia, como está sendo o trabalho, se tem conseguido ser produtivo, que receios ele tem, se ele está sendo bem sucedido, se ele está podendo também ser uma pessoa divulgadora de boas práticas. É importante considerar também a ocorrência de que alguns cuidadores de idosos são idosos. Então, é um fenômeno que tem se tornado relativamente comum e pode representar um fator de sobrecarga. Existem idosos que cuidam de idosos e cuidam de seus descendentes. Há de se considerar a possibilidade do idoso que vive a experiência do luto em plena pandemia, seja porque um familiar faleceu em decorrência da Covid-19 ou por outras causas que conduziram ao falecimento. Então, essa restrição ao contato com os rituais fúnebres, os rituais de despedida, as práticas espirituais, as homenagens àquele ente querido, a impossibilidade desse contato pode tornar o luto mais doloroso e mais demorado, requerendo o suporte, muitas vezes, de um psicólogo por um período razoável na tentativa de elaboração desse luto. Há que se considerar medidas que são bastante úteis para o acompanhamento aos pacientes idosos, as pessoas idosas, melhor falando, que se encontram vivendo essas experiências difíceis. Estabelecer comunicações que sejam claras, simples e que não sejam impositivas sobre as necessidades deste momento. Porque se não fazemos, podemos atuar de uma maneira inadequada, dificultando, inclusive, a colaboração do idoso na mudança das rotinas. Temos que ter acesso à comunicação de uma maneira que não seja excessiva, massiva, aleatória. Então, que possamos buscar informações nos órgãos oficiais de saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, do Estado, do município, buscando as informações elementares para que possamos conduzir as nossas práticas de cuidados e evitando aquela sensação de insegurança, de ouvir informações desencontradas, de ouvir relatórios que sejam, relatos que sejam dramáticos, impactantes, que, desnecessários àquela condição do idoso, podem aumentar o seu sentimento de insegurança, de fragilidade. Não se trata de alienar o idoso no processo de informação, mas de realizar uma filtragem. O que é sensato, o que é interessante saber neste momento e o que é dispensável. É importante que haja atenção às questões básicas de rotina que estão associadas à saúde mental. Então, um sono de boa qualidade, uma alimentação balanceada, a perspectiva de práticas espirituais, se o idoso é afeito a essas experiências, há necessidade de abrir espaços para que o idoso fale do seu desconforto. Muitas vezes, familiares, cuidadosos, cuidadores, eles se dedicam de uma maneira extremada às práticas mais alheias às condições emocionais em que se encontram essas pessoas. Então, é um dia em que a pessoa está mais entristecida, é um dia em que a pessoa está mais indisposta, é um dia em que a pessoa está mais irritadiça, não tão colaborativa. E é importante que haja uma percepção do que está por trás daquele mal-estar. Pode estar o receio da contaminação, pode estar a preocupação com os familiares distantes ou até próximos com os quais não se tem contato. Pode estar no receio de estar contaminado e não saber qual será a evolução do seu quadro. Então, muito importante a experiência da vinculação, do contato, da interação. Que haja essa perspectiva de atenção às mudanças de comportamento. Uma questão especial que merece um certo ressalto é a ocorrência de episódios de confusão mental aguda. Situação em que o paciente pode ter oscilações no nível de consciência e ter variações entre condição de sonolência, inquietação, irritabilidade, poder ter alucinações, ver objetos que não existem e confundir um objeto com outro, ter ideias que são aparentemente bizarras, parecem delírios. Então, situações como essa podem ser indicadoras de que o paciente pode estar apresentando uma alteração muito importante do ponto de vista clínico. Às vezes, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, um AVC e uma descompensação de um diabetes pode se dar com manifestações assim. alterações comportamentais, alterações na percepção e requerer uma atenção imediata, urgente, em caráter de pronto atendimento. Nessas circunstâncias, é importante encaminhar o paciente para a emergência, para uma UPA, para um lugar onde exames possam ser realizados e que se possam ser afastadas causas que podem colocar em risco a vida daquele paciente. É importante que essas medidas, que hoje, de certa forma, geram a sensação de distanciamento, uma sensação de que não podemos expressar as nossas emoções e até os nossos afetos da forma que nos são habituais. Nós, latinos, tendemos à proximidade, ao aconchego, aos abraços, aos beijos e vivemos em período em que são necessárias medidas de um certo grau de distanciamento físico, de utilização de aparatos, de luvas, de máscaras, de instrumentos que podem ser interpretados como um estímulo ao distanciamento. São medidas necessárias, são medidas de proteção, devem ser esclarecidas como tais e não pode faltar humanidade no trato com o idoso nessas circunstâncias. Então, ter a sensibilidade de, através da fala, através do olhar, através do dizer, adotar uma postura positiva, uma postura otimista, considerar o potencial de recuperação, considerar a transitoriedade deste momento, relembrar aspectos de vida que são positivos, antigas crises que foram superadas e buscar formas alternativas de aconchego, de aproximação, já que a aproximação física ela está limitada, que haja a aproximação alternativa através do olhar, através de palavras que sejam animaduras, através de um acolhimento àqueles momentos de indisposição, através de momentos suaves, tanto para os idosos em situação de distanciamento, quanto de isolamento, leveza é medicamento também. Então, evitar repertórios pesados, evitar trazer para o contexto das relações, comentários sobre desfechos fatais, sobre adoecimentos por Covid, e de outras informações que aquelas que convidem a pessoa a continuar receptiva aos cuidados e em movimento de vida, porque a pandemia é transitória e a vida deve continuar com os repertórios que temos à mão, Então, que possamos ser criativos, que possamos ser mais humanos, que possamos substituir de uma maneira criativa o que foi interrompido. Então, buscar criatividade, buscar ter uma postura de empatia, de interação com o repertório de vida, com o repertório de boas memórias, com o repertório de informações claras, com a utilização de redes sociais para gerar aproximação, para que as pessoas se sintam confortáveis em saber que seus familiares, amigos estão bem, para saber que elas podem interagir, ainda que à distância, para que elas possam comemorar datas festivas, para que elas possam reforçar os vínculos. Isolamento social e distanciamento social não deve ser distanciamento emocional, nem isolamento emocional. O momento é de sermos criativos e de reforçarmos os vínculos, tendo a ideia de que novos e melhores dias estão de vir. Agradeço a atenção de todos e que possamos reforçar essas ideias positivas, animadoras, no ato de cuidar e de conviver com as pessoas idosas. e que possamos sim estar atentos aos cuidados que devemos ter para também preservá-las. Amor é cuidado, amor é prevenção.